Hum, qual o mistério de Tieta? Uma das novelas mais assistidas e inesquecíveis da história do Brasil. Essa história marcou muita gente na década de 80, muitos personagens inesquecíveis e mais de 20 atores que infelizmente nos deixaram. Ainda um mistério, quem era a mulher de branco? Eu vou te contar, se você quer matar a saudade, então curte esse vídeo, comenta, compartilha, bloco social especial Tieta começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Antes de eu te contar quem foram os atores que infelizmente faleceram e participaram da novela Tieta, também te contar quem era a mulher de branco, deixa eu fazer um breve resumo sobre a novela. Bom, a novela se passa em Agreste, uma cidade fictícia no litoral da Bahia, extremo com o estado do Sergipe. Bom, Tieta era a cabritinha mais desejada do Agreste e filha de Zé Esteves. Bom, ela foi expulsa com a ajuda de perpétua da família e de muita gente da cidade. Foi pra São Paulo, ganhou a vida e 20 anos depois retornou, bom, querendo ajudar muita gente, mas também querendo se vingar. Apenas a história de Tieta já fazia com que essa novela fosse um novelão inesquecível. Mas tinha vários outros ingredientes nessa história. Tinha a mulher de branco, as pombinhas do coronel, a casa da luz vermelha, os quatro cavaleiros do apocalipse e muita, muita história interessante. Bom, mas antes de contar quem era a mulher de branco e quem foram os atores que faleceram, Deixa eu te mostrar uma cena, uma disputa entre Tieta e Perpétua, a disputa final dessa história. Confere aí. Ah, eu mato essa quenga com minhas próprias mãos! Então vamos começar a matar a saudade de atores de Tieta que faleceram com Armando Bogos, o modesto Pires. Ele, o primeiro a saber o que tinha na caixa branca de perpétua. Armando Bogos foi um dos grandes atores do Brasil nos anos 60, 70, 80. Ele faleceu aos 63 anos em 1993. Tinha também o Augusto Olímpio, que era o morador da cidade de Esplanada, cidade vizinha a Agreste. Bom, o Augusto Olímpio faleceu aos 50 anos em 1993, fez novelas como Saramandaia. O ator Carlos Zara era casado com a atriz Eva Willmann. Na novela Tieta, ele foi o doutor Gama, uma participação especial. Ele era dono das empresas que queriam investir em Agreste. Ele faleceu aos 72 anos em 2002. Bom, o Chaguinha era o perica que levava todo mundo entre Mangue Seco e Agreste. Bom, ele faleceu aos 84 anos em 2014. Seu último trabalho foi Sete Pecados. Mas ele também fez Senhora do Destino, Por Amor e muitas novelas na Globo. Cláudia Magno faleceu super jovem, aos 35 anos, em 1994. Ela era a Silvana em Tieta. Seu último trabalho na TV foi em 1993. A atriz faleceu de AIDS. Cláudio Corrêa e Castro eram dos grandes atores brasileiros. Até hoje lembrado, era o padre Mariano. Sofreu muito nas mãos de Perpétua. Ele faleceu aos 77 anos em 2005. Seu último trabalho na TV foi na série Zorra Total. Mas como esquecê-lo em Anjo Mal. Miriam Pires era um mistério de como era grande atriz. Ela era a dona Milu, a mãe de Carmosina Lerth Sales. Bom, ela faleceu aos 77 anos em 2004. Mesmo ano onde ela trabalhou em Senhora do Destino, sua última novela. A Miriam deixou e deixa muita saudade. A mesma coisa acontece com Elias Glaze. Ele que era o Jairo, motorista da Marinette. Que levava todo mundo entre a cidade de Agreste e Esplanada. Bom, o ator faleceu aos 77 anos em 2015. Seu último trabalho, Buggy Ugg. Enio Santos era o Terto, o Tertuliano. Dono da mestrearia mais famosa de Agreste. Seu último trabalho foi o Cravo e a Rosa no ano 2000. O ator faleceu aos 80 anos em 2002. Olha ele ao lado da dona Milu. E Lu, quanta saudade. O Germano, filho, fez muito sucesso nos anos 70, 80. Ele viveu o Jader em Tieta. Faleceu aos 65 anos em 1998. Seu último trabalho na TV foi Memorial de Maria Moura. Como esquecer o Jorge Doria. Grande ator brasileiro. Ele fez uma participação. Ele era o trambiqueiro, pastor hilário em Tieta. Faleceu aos 92 anos em 2013. Seu último trabalho na TV foi Malhação em 2002. José Leogói era o pai do Ascânio, o Reginaldo Faria. O Lévio Gil do Trindade faleceu logo do início da novela. Mas José Leogói faleceu aos 82 anos em 2003. Grande ator. Liana Duval era a dona de casa, a mulher que cuidava do Ascânio, o Reginaldo Faria. A atriz faleceu aos 83 anos em 2011. Seu último trabalho na TV foi Torre de Babel. Mas ela também fez Mundo da Lua e O Rei do Gado. Luiz Carlos Arutin era um ator super famoso nos anos 70, 80. Ele fez uma participação especial. Era o fiscal dos trens em Esplanada. Bom, o ator faleceu aos 62 anos. Marcos Paulo era ator, diretor na TV Globo. Ele fez o Artuzinho, filho do coronel Arthur. O Marcos Paulo faleceu aos 61 anos em 2012. Seu último trabalho na TV foi Desejo Proibido em 2008. Bom, teve também a participação especial de Maria Isabel de Lisandra, que viveu a benta. A atriz faleceu aos 72 anos em 1993. Seu último trabalho na TV foi na minissérie Mulher. Olha ela aí. Bom, o Paulo Nigri viveu o Cosme, aquele amigo do Padreco, por quem Tieta foi super apaixonada. Paulo Nigri faleceu super jovem, 32 anos, em 1995, vítima da AIDS. Seu último trabalho na TV, Mulheres da Areia. Renato, com sorte, era o seu xalita, que também era dono do bar mais famoso da cidade. O ator faleceu aos 85 anos em 2009. Seu último trabalho na TV foi Bang Bang. Quantas fofocas aconteceram no bar do seu xalita? Rogéria fez uma participação especial como Ninete. Chegou assustando a Grécia. Homem, mulher, pode, não pode? A atriz faleceu aos 74 anos em 2017. Seu último trabalho na TV foi Tá No Ar na TV em 2016. Sebastião Vasconcelos era o pai da Tieta, o Zé Esteves. Bom, o cara era mal. O ator faleceu aos 86 anos em 2013. Seus últimos trabalhos foram todos na Record. Inclusive, Os Mutantes, seu último trabalho em 2008. Uma grande atriz, Ionara Magalhães, era Tonha. A esposa do Zé Esteves, a madrasta da Tieta. A atriz faleceu aos 80 anos em 2015. Seu último trabalho na TV foi Sangue Bom em 2013. E aí, quem era a mulher de branco de Tieta? Bom, era a Laura, a Cláudia Alencar, esposa do Comandante Dário. Eu tinha certeza que você não era uma assombração. Me deixa embora. Me deixa embora antes que alguém mais chegue. Não, pelo contrário. Eu quero que chegue mais gente pra ficar sabendo quem você é. Não importa quem eu seja, não importa. Por favor, não me entregue. Sabe que descobrir a tua identidade pode fazer de mim um herói? Pelo amor de Deus. Pelo amor de... E aí, qual o seu personagem preferido de Tieta? Eu confesso que tenho muitos, vários. Quer saber mais sobre as novelas? Bloco Social.